O jovem preso é Otávio Gabriel da Silva Carvalho de 20 anos de idade. Ele está sendo acusado de assalto em uma sapataria da rua Coronel Virgílio Silva hoje de manhã. Com ele foram encontrados pouco mais de 100 reais em dinheiro e um celular. Ele negou o crime. Comprei um celular ali só. Só o celular que eu comprei ali só. Bom, o assalto ocorreu hoje de manhã, uma sapataria ali na Coronel Virgílio Silva. A vítima nos acionou e passou as características do autor. As viaturas iniciaram rastreamento e conseguimos êxito em abordar o autor nas proximidades, sendo localizado com ele.